Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Bonfa, é nóis, beleza pessoal? Bom, o que aconteceu? Aconteceu um belazinho agora no carro, tava na chacra onde? E na chacra do meu cunhado lá, ele roçou a grama e é meio subidinha porque tem a piscina, no aterro assim, tipo um barranco assim, um subido assim, tem a piscina e eu peguei, encostei o carro e meu carro não tem freio de mão, coloquei disco atrás, não tem freio de mão, os cabos tá aqui na RDV, que eu ganhei os cabos do Ramos, meu colega do GTI, só que eu não coloquei ainda, tá cheio de serviço lá e eu não quero atrapalhar ele pra colocar um cabo, porque eu nem quase uso, porque eu baixo a suspensão, o carro ele cola no chão, então não precisa, né? Precisa. O que acontece? Ontem fui baixar, baixei o carro todo, na hora de ir embora fui funcionar o carro, pra esquentar, pra sair. Só que tinha um monte de mato no chão, de grama, aquele roçou e não rastelou, miserável. E aí o que aconteceu? Chegando em casa, eu percebi a direção, fazendo barulho, a direção dura. Parei e abriu o capô, olhei, o reservatório de óleo da caixa de direção, da direção hidráulica. Mano, você não tem noção, velho. Jogou óleo pra todo lado, jogou óleo na bateria, caiu óleo na... Caiu óleo no motor de partida, velho. Eu falei, nossa, deixa aí. Fechei o carro, fui pra casa, tomou um banho, cansado, né? O dia inteiro festejando lá, bagunçando. Ah, vou, vou. Amanhã eu vejo isso aí. Mandou uma mensagem pro Renan, da RDV, ele falou, vem aqui. Aí fomos lá. Chegamos lá, olhando por cima, olhando por baixo, na polia, na polia da bomba de direção, tava cheio, cheio de capim. Ou seja, saiu pedaço de retentor da bomba. Ou seja, a bomba tá jogando óleo pra bola e com certeza tá dando retorno no reservatório. E aí, joga óleo pra todo lado, meu irmão. Não tem pressão que aguenta na hora que você viu a direção. Apesar que já vazou tudo óleo. Mas o que acontece? Liguei, eu ia comprar uma bomba... Eu pensei em comprar uma bomba usada, no desmanche, mas como eu gosto de colocar as coisas nova no meu carro, ou refazer, reformar o que eu tenho, então eu tô indo lá na RETEC, onde eu fiz a caixa de direção há mais de três anos atrás, pra ele estar trocando pra mim o retentor da caixa, da bomba de direção, da bomba hidráulica. Vou instalar, indo lá, e ele vai estar trocando pra mim. Por quê? Porque a minha bomba não é de alumínio. Ele disse, olha bom, se fosse de alumínio, não dava pra trocar, mas como não é, dá pra trocar sim. Então, aí eu estou indo lá, pra ver como é que faz. Vou mostrar pro seu vídeo aqui, como é que tá. Tá tanto melecado de óleo. Olha o teto preto. Ó, vocês já viram, né? Banco de jetas. O de trás coloquei do Golf GL. Coloquei os encostos de cabeça. Vou tirar aqueles encostos. Vou estar colocando o encosto normal, porque aquele encosto lá era do banco do jetas. e pra quem entra lá atrás fica ruim, fica muito pra frente, fica com o pescoço. Então vou estar indo lá. Cara, logo essa semana que tem encontro, se não acaba. Tem que estar arrumando isso aqui. E a semana que vem vou estar indo pra Votupuranga. Dia 22 e volta dia 23. Beleza? É nóis? Já já eu mostro mais pouquinho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se conjuta aqui não. O novo... Música Olha nós andando de GTI aqui Alguém sabe o que é esse GTI aqui, galera? Vou filmar e mostrar pra vocês depois aqui Esse é o GTI que era de quem? De quem que era? Osni, Brizola Brizola, Osni Cara de vaca Nosso careca Nosso carequinha do mal A gente tá aqui andando de GTI aqui Enquanto meu carro tá ali Fazendo a bomba de direção Aí eu vou dar uma vorda ali em cima Passamos no shopping Tá proibido de comprar MK3 ele Tá proibido, hein? A mulher não deixa mais E outra coisa pra lá Passamos no shopping ali, já pegamos um papelão de porta Pegamos uns Rebeleng ali de Papelão traseiro, de tampão traseiro E fizemos a festa ali Olha lá Adivinha Vai ver outro Golf lá Rapaz Passar na frente da casa do menino Que tem três Golf pra desmanchar Tá vendo? Três Golf pra desmanchar Não vou passar o endereço, tá? Que eu sei se fica tu em cima Passa o endereço Passa Não vou passar não Eu sou ruim, cara Sou ruim demais É isso aí Falou, pessoal? É nóis Não vou passar o endereço Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma